Salve, salve parceira pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui em live agora E surgiu uma ideia de eu jogar uma MD3 contra cachorro 1337 que também está em live E manos, pra apimentar um pouco melhor, um pouco mais essa MD3 Eu resolvi propor pra ele, vamos apostar 2.300 reais, que são 100 subs Quem perder tem que dar 100 subs para o outro Olha, ele tá me ligando aqui agora, vamos atender ele Fala comigo, dog E aí, vamos? Mano, eu tô com o time pronto, tô abrindo esse aqui Valendo 100 subs? 100 subs MD3 MD3 Tá, quem que tá no seu time? Meu time é eu, Felipeira, aí tem o Vair Corinthians, Caps, faz a vida comigo e o MWHF Meu time é eu, Lins, o Astizera, o Chevy2K e o Solid, maravilha Aí, clã, combinado Ó, vetar o quê? E aí, veta o quê? Aí depende de veta isso Vou vetar daquizinha, vou vetar daquizinha Vou vetar daquizinha Vou vetar daquizinha Deixa o trem, deixa o trem Pronto Trenzinha? Trenzinha ou inferno? Trenzinha, 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 sei Valendo, valendo, hein Morri, morri, morri 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 Tá, eu queria começar de TR mesmo Ô, VSM, eu tô em live aqui, tô, partida valendo 100 subs com o cachorro 337 Eu ia te convidar pra ser coach Se você tiver sem fazer nada, entra aí, TS, que você ser coach nosso Contratação, nova contratação Tá, eu acho que tá bombeiro Tá, eu acho que tá bombeiro Tá abrindo Calma, calma E aí E aí Peguei Vermelho vermelho Tantinho no fundo Tomou tomou Dois meados Boa A minha Ai, joga essa ainda Tem o fundo indo pro vazio Bora, bora, agora é o primeiro round nosso Valeu, valeu, começou, começou Tem o fundo Liga Liga CT Dois dois, dois dois, um fundo Vazio Peguei Pula, tá, pula Cali Valeu Tá difícil hein, só Vou fazer flash pra tu, só Três, dois, um, fechei Mais um B, mais um B Linda Liga Lindo Acho presente demais Calma que o solinho tá dando Bomb, bomb, bomb Peguei bomb Bomb, CTR, ZCT Valeu, mano Tá muito fácil entrar nessa, rapaz, sério mesmo Liga CT Liga CT Ah ladrão Cuidado bombeiro Cuidado bombeiro Tô bombeiro, tô bombeiro Tão pegando, liga TR Liga CT Liga CT Morreu Ciclado vazando aí Ciclado vazando aí Nice Bora, garai Passou paredão Peguei paredão Muito certo Peguei o Tem o fundo Tem o fundo Fundo Liga V, V, V Isso aqui não é o time não, velho Tem a pressão, velho Liga 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 Saiu Presente Olha calma, presta atenção Saulo vai pegar B, nós flecha tudo e vai B, tá? Demora Fizeram um monte de smoke aqui na arma, não tô vendo nada Tá pra noise aqui? Tá pra noise aqui, não? Tem duas ligas Ah, tem um costas aí, Lins, tem um costas Boa, Lins Mostra Valoriza, valoriza Tava cima, Judy Tava na, tô bombe Tem AWP ali em cima, hoje Não precisa abrir, não precisa Bombe Tava pra sair, vai Isso aí, bonguei, bonguei em meio Boa sala, tô com o Kigo Bota lá Ai, eu aqui pra mim Geladeira Eu vou abrir sim, mano, essa velho Pode cair bombeiro, é fudu, é fudu, é fudu, é fudu, é fudu, é fudu É, é fudu, três fundo, três fundo Peguei dois Fudu, um ligatel Fudu, um ligatel Fudu, tô com o Cé, Saulo Fure, Fure, Fure Ah, nem fudu, né Nossa, esse cap se fez ace, eu acho Em fundo Três, três Muito bom, Saulo Nice Três fudu Fure, fudu, um bom Fudu, três 2x1 100 kit Vai vai Ai ele morreu Ele tava lá Tem mais, tomo hs, tomo bomb Caiu, caiu, tomo hs Cima, cima Bomb tem, talvez, talvez Não, 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 vamos pra cima, tô costa Ah, tem um cara ali no costas Não vi ninguém correndo 1b, 2b Toma, c4b, tem um pava Tem um fundo e um liga, guys Ah, tem um pava Era o c4, Saulo Pegou a c4 Tem pra b, tem pra b Tô b, tchau Tô olhando pra cima Tô olhando pra cima agora, já tem bomba Peguei ele Tem outro pava Ficou Ficou Um de vida, um de vida, um de vida Tá no buraco E isso, vamo clã Cuidado com fake Ah não, seu 4x4 O T4 é nosso. Ué? Lins! Ah, tá aqui fundo. Ah, fundo, boa. 2x1. Sai o fundo. Roubou. T4 tava em frente ao marrom. Linda, tio, porque você era o último, você nem sabia. Vou ajudar ali em fundo, vou ajudar ali em fundo. Bora, bora, bora. Eles tão forçados, guys. É aqui, é aqui. Direi, direi. Onde eu fiquei, bora. Cima, cima, cima. Cote, cote. Falta um, falta um, calma. Bora, clã. Valeu, valeu. E morreu. Mano, posso passar a caldo pistol? Isso. Ruxa, MF, volta pro L. Pro L não, pro banana. Bora. Bananinha. Faz barulho aqui, pode fazer isso. Pode fazer barulho. Pode fazer B. Tem dois B. Isso, já vamos pegar eles. Tem que pegar C4, guys. Bora, bora. Tem um caixão. Tomei do caixão, velho. Não rusharam. Pnei, 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 pnei. Drawing flashback. Lindo. Matou, matou. Bora. Galera. Viado, viado. Ai, pnei. Arco, arco, miadaço. Linda, isso. Eu tô, eu tô. Nice, nice, nice. Vamos. Boa salva. Nossa, mais um campo. E morreu. Aqui, avançado. Peguei. Mais um, vai, 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 vai. Vai com ele, clã, todo mundo. Eu fui, eu fui. Do tapete lá, vou. Pegou os dois, pegou os dois. Agora vai ter CT. Fechou a piscina, tem CT. Tem um COD. COD, aí, COD. COD, B, 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 B. Eu vi. Tá aqui, tá aqui na base. Pode acelerar. Tá com 100. Xux, xux, xux. Tá. Passou. Calda. Fica escondido, fica escondido. Ele quer atirar, mas ele quer atirar. Fez barulho. Fez barulho. Esse cara é PC. Peguei. Nossa, que HE foi as coisas que eu levei na cabeça. Que? Passou nip, eu acho. Nossa, ele matou no meio de smoke. Vai alocar. Ai, pinou nip, nip. Nip. Tá aí, tá aí, tá aí. Boa. Plantei default. Pé louco. Tadmira, cuidado. Boa da cara. Uma nip. Põe a nip. Sabem que nem sabe de nós dois, tá? Perdeu. Tá com o meu bombe. Linda isso. Vamos. Eles vão pensar que o cara já passou. Não vem ninguém. Um, dois. Tomou. Tomou. Peguei minha. Nossa, tem aqui. Tem que ser isso da B? Já tirei. Não tá bem. Abrir o B, abrir o B. Abrir o B. Quantos? Um bombe já tripla. BTT tripla. Tripla, caixão. Se eu tô jogando mal, eu tinha mais esse filho lá, velho. Que pena. Boa, boa, boa. Vamos, vamos. Mais de um. Ruxado. Três, quatro. Quatro ruxados tapetes. Cinco, os cinco, os cinco, os cinco. Cem por cento, que é cinco? Cem por cento, os cinco. Areia plantando. Tem chucha. Boa, Saulo. Tem chucha, tem areia. Boa, Saulo. Boa, Saulo. Morreu, cara. Tô, ok. Nossa, e não foi kill do cara. Morreu na bomba. Ninguém. O bombe. Aí, aí. Um bombe, outro lançado. Bombe. Tem um ataque de gerador. Cimento ainda. Tem junto. Vamos doar. Tem, gerador, gerador. Gerador ainda. A B vai ter. Pegou o da B. A Clea. T4, main. Peste a T4. Vamos, vamos. Linda, T4, pegou. Linda, chefe. Em cima, em cima do negócio ali, como o seu nome. Em cima do cabecinha. Peguei. É, CT, CT. Eu acelerei bem também, Saulo. Um CT. Tem aqui com a gente aqui. Saulo, detudo. Peguei. Foi para as costas, tá meio. Meio, é? Passou CT, você CT. Tá. Tem que trocar, Saulo. Boa. Boa, Saulo. Vamos, caralho. Vamos. Eu sou pro player de vertigo, caralho. Eu não sei jogar, eu tô indo para cima de tudo quanto é lugar. E é isso. É isso que vocês têm que fazer, Rafael. D2, D2, pega, pega. Boa. Pensa aí. Flechei, flechei. Já deu o back. Eles já deram o back. Pensa aí. Pintou, pintou o miado. Pintou, pintou o último miado. Pintou mesmo? Pinto. Peguei. Vamos, bora, caralho. Esse mapa é assim, guys. É rápido, é rápido mesmo, velho. Eles vão fazer muito usar agora. A gente pode fazer... É, é eco. Dá uma batada dele. Tem para eco. Nenhuma granada meio. Tem A, tem A. Tem o flash, olha. Atrás do subento. Não, 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 não. Vem na mira, gente, vem. Cagou. Um na B, um na B. Tá direito, direito, direito. Desvoco, desvoco. Ah, quem foda o cara que abriu esse tiro, velho. Abriu, abriu. A gente tá perdendo os rounds de pistola dos caras, mano. Tem que olhar o poste, velho. Já pode ter girado, viu? Vários. Pintou, 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 pintou. Pintou, velho. Peguei coste. Já tem o ponto. Cabecinha lá. Flashback. Já tô andando no back, Tchokei. Ah, tô indo aí. Tem um aí, tem um aí, Sal. Zero ou dois, velho. Tem que matar um, Sal. Tem que matar um. Ele passou caverna. Ele marotou. Ai. Matou um. Pegou um da B, velho. Ah. Ai, que você. Não tem ninguém aí, Tchokei. Ninguém. Pode ir, pode ir. Ai, faltou clicar. Mano, o que vocês acham da call rush loucura, mano? Sem respeitar esses caras, a gente tá respeitando muito, só que a gente tá parando a mira. Então, vamos fazer... A gente não fez nenhum round ainda, rush loucura em qualquer lugar. Vamos rush a loucura. Vamos, vamos rush loucura nesse meio e vamos. Vai. O cara molou. Vamos, né? Vamos, né? Vente aí, pô. Madeira. Vem na madeira aí. Vai, clã. Eu entendi esse rush loucura. Todo mundo parado, velho. Eu matei um. Ninguém mais matou ninguém. Tô cego. Banguei rampa também. Boa, boa, boa. Tem mais uma por aqui, links. Tá aqui, tá aí, tá aí. Vou botar, vou botar. Sem medo. Cravei pintor. Não tô olhando na esquerdinha. Tô olhando só pintor. Tira a cara verde. Tá ali, tá ali. Tá lá, caverna. Que? Ufa. Boa. Botava meio, salvo. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Peguei um meio. Boa. Tem B, tem B, vários. Botar o SB aí, salinho. Vários B. Banguei um, a Junior. Boa, Junior. Mais um, mais um, mais um. Bomb, bomb já. É isso. Toma facada. Boa, boa. Toma ropa. Push meio. Push meio, push meio. Três. Tem mais três. Tem quatro, taquinho. Boa, vamos. É isso. Vamos. Vamos encostar nessa porra. Boa. Três. 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 Tem mais um, tem mais um. Lina. Alpe último. Dois. 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 Boa, caralho. É isso aí, Lins. Jogou muito. Morri, morri, morri. É isso. Vamos. Escada. Boa. Vamos, caralho. Peguei um. Mais dois, mais dois lá. Boa, Lins. Mais um. C4 do Lins. Linda. Vamos, vamos. É isso. Bora. Larguei você, tá? Tá, tá. Vai bem, vai bem. Linda. É isso. Bora. Vamos, caralho. Tem mais, tem mais. Tudo, tudo bem. Mais um. Boa. Tá lá, tá lá. Tá na frente. Bora. Vamos. Vamos. Larga isso aí, Junior. Nossa, não sei pra que eu fui de curioso. Os dois lá, chefe. Ai, boa, 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 boa. Valeu, valeu, valeu. É uma galera pra aí. Mano, eu não dou a cara nesse round nem fudendo. A gente perdeu o round naquela hora só porque eu dei a cara. Vem, vem, vem. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Peguei ele. Tá, calma, calma. Abriu dois, meio, toma um HS. Três, dois. Vai, buraco, 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 buraco. Peguei ele. Presente. Linda. Quatro, três, dois. É lá, os dois da, os dois da, os dois da. Cantinho do bomb, dentro do bomb. Na direita do bomb, aí. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Uff. Do nada a gente parou de matar, cara. Relaxa, vambora. Sai daí, Saulo. Entrega a subida. Ah, pula pra trás, pula pra trás. Não, não, não. Se a gente respeita os caras, nós só se f***. Nós temos que avançar. Se você estivesse ali, se você estivesse ali junto comigo avançado, nós tínhamos pego o cara. Não é nem o round A, pô. Vai B, vai B então. Vou saltar a Gai lá, salto. Tá. Tem aqui, tem aqui, Júnior. Ah, vai tomar no p***. Ah, Gigi. Bombe já. O cara me pegou no smoke, véi. Sabia que eu não devia ter escolhido essa p*** de divertido, véi. Mapa do c***. Travei na p*** do bomba. Eu não sei jogar esse p*** de mapa, não, véi. Eu não sei jogar esse mapa. Mano, a gente tem que pegar um e tirar a cara, véi. Jogar bem cuzão, tá ligado? Bora aí, mano. Ó, Têzinho. Bora, bora, porra. Bora, 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 bora. Mano, pega um e recua, véi. Joga cruzado com o amigo, tá ligado? Já flechou. Tô cego, não tô vendo. Recuei. Tem A, tem A, tem A. Bastante A. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu girei pra A, girei pra A. Na boca, na boca, tchau. Tudo na mão do 2K, vamos ver qual que vai ser da p***. Bom, o cara não sabe de onde que o 2K vem, mas... O cara pode estar... Nossa, que bala. Caralho, que puxado. GG, GG, jogamos muito, p***. Acontece, acontece. Foi mal, cara. Eu fiz tudo que eu fiz. É, acontece, acontece. Quero revanche, quero revanche. Falei, véi. Não tô no meu rendimento, não tem como. Quero revanche, quero revanche, tá ligado? Se eu fizer pra aposta, eu quero pra aposta. Tá feito, tá feito. Tá pago, promessa é dívida. Na real, na real, foi muita coisa que influenciou ali. Foi bololô no nosso inferno. Nós vacilou muito. Nosso inferno, a gente vacilou muito. Eles só iam num bombe toda a vida, porque a gente não trocava, ficava insistindo, p***. Foi, foi. A gente demorou a mudar ali. E foi quase, tipo, foi muito um detalhe. A gente não 아via e Isn't Chopin. Não tem como. A gente tem como. A gente tem como. A gente tem como.